Dez dos onze candidatos a prefeito de Manaus já votaram neste domingo. Todos os cinco mais bem colocados nas últimas pesquisas já exerceram o voto. Alfredo Nascimento do PL foi o primeiro a votar. Votaram no fim da manhã de hoje Amazonino Mendes do Podemos, Ricardo Nicolau do PSD, José Ricardo do PT e Capitão Alberto Neto do Republicanos. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também já votou. Eleitores relataram aglomerações em algumas zonas eleitorais. A polícia faz sobrevoo em escolas que servem como zona eleitoral. Mais de 1 milhão e 300 mil eleitores deverão ir às urnas em Manaus neste domingo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas prevê a abstenção de quase 50%.